Jacare que dorme vira polo, ó, dá aí um foque, tá focando? Ó, só na jacarezada, patrocina Lacoste! E aí pessoas que estão me assistindo? Eu sou o PH e se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, não esqueça de se inscrever clicando no joinha Não, na verdade você não se inscreve clicando no joinha, pera que eu acabei de acordar, aí deu um bug, não, vamos voltar Não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho de inscreva-se, você vai ver ali escrito inscreva-se Se você tem o seu celular em inglês vai ter escrito subscribe, aí você se inscreve, certo? Aí esse vídeo aqui, se você descer aqui, vê aqui embaixo, ó, tem um joinha, clica nesse joinha, gente Clicou? Eu tô esperando, não, vai ficar de pirraça mesmo Tá bom, você que sabe, eu tenho o dia todo aqui Clica na parada, velho Essa semana fomos presenteados com uma campanha linda, né, da Lacoste People Make Icons, acho que é esse o nome da campanha Que foi uma parceria da Lacoste com a L-Official Homes aqui no Brasil Tendo MC Caveirinha e Kai Black como um dos integrantes protagonistas dessa nova campanha aí da marca Negócio ficou lindo ali, vê-los nesse lugar, né? Porque pra quem não sabe, a história do Kai Black e a história do MC Caveirinha e da família deles, né, tem várias fitas, mano E aqui eu queria contar um pouco, resumidamente, a história do Kai Black e do Caveirinha E o que significa essa campanha, vendo esses dois caras aí protagonizando, mano Significa muita coisa, mas primeiro vamos falar da história deles Pra quem não sabe, o Kai Black e o Caveirinha são irmãos Não, pior que tem gente que não sabe, velho Porque os dois conseguiram se destacar individualmente Sem um ficar na sombra do outro na música E uma coisa muito interessante é que o Kai Black era o compositor do MC Caveirinha Antes dele se lançar como Kai Black no mundo da música Era ele que compõe as músicas, tá ligado? E aí o irmão estourou, ele ia pros shows do irmão como back vocal Mas, assim, back vocal do MC Caveirinha e só E aí, de repente, ele lançou AK-47 Que é a música, a primeira música dele, assim, que estourou Foi pela Beco Filmes, né? Pô, mano, foi musicão E aí todo mundo, caraca, mano, quem que é esse cara? Aí viram, tipo, o MC Caveirinha e ele falou Não, ele parece bastante com o Caveirinha, né? Aí viram que era o irmão do Caveirinha, mas aí, logo em seguida, ele lançou Jacareque Dorme Virapolo Uma música falando sobre Lacoste E começou a colocar Lacoste, assim, em todas as suas músicas quase, saca? Isso é uma cultura que vinha do funk Antes de exaltar marca, né? A gente já teve o bonde da Ecohead A gente já teve, pô, mó exaltação por Mizuno, Oakley Então, isso vem muito da cultura da quebrada Exaltar as marcas que são um sonho de consumo Tê-las, tá ligado? Era as pessoas cantando os sonhos dela através de sonhos de consumo, saca? E muitas pessoas se identificavam com isso E aí começou a ser colocado nas músicas e tudo Mas eu dei uma resumida aqui na história Mais como artistas do Kai Black e do Caveirinha Agora como vida pessoal, velho Os dois passaram por tudo quanto é tipo de perrengue possível, saca? Eles já foram despejados de casa Aí o Caveirinha, pô, tinha o quê? Sete, seis, sete anos de idade São muitos irmãos que eles têm ali É uma família muito grande, né? O pai e a mãe dos dois Além dos dois Tem o Kelvin, o Cássio, que são os irmãozinhos dele Tem o outro irmão que eles chamam de Kai Bege, né? Tem, pô, tem uma irmã Ao todo, se eu não me engano, posso estar enganado Mas são cinco a seis filhos, saca? Contando todos os filhos ali Cinco, seis, se não sete É bastante filho ali, acho que são cinco filhos Então eles passaram perrengue do caramba juntos E o Caveirinha, ele sempre foi uma criança Porque o Caveirinha, pô, ainda é um pré-adolescente Mas desde criança ele sempre foi muito visionário Sangue no olho Ele viu o que a mãe dele passou O que o pai dele passou O que o irmão passou Ele viu o que a família tava passando O próprio Kai Black fala que O dia que eles foram despejados de casa O Caveirinha, ele falou, né? Olhou pra mãe dele e falou A gente nunca mais vai passar por isso, mãe Isso é uma coisa muito legal Na entrevista do PodPai, ele fala sobre isso Inclusive que foi o Caveirinha Que apresentou pro Kai Black o trap Porque os dois eram ali do funk Principalmente o Kai Black começou E o Caveirinha sempre se espelhou muito no irmão E começou a ir pro funk também Mas aí ele conheceu o trap, começou a apresentar pro irmão Fazia uns flows, tá ligado? O irmão escrevia a música num ritmo de funk E o Caveirinha adaptava pro trap Isso desde novo, assim O bagulho dá pra ver que é dom mesmo E teve essa ascensão Teve os vídeos deles começaram a viralizar muito No Facebook, né? Que o Kai Black gravava ali o Caveirinha E postava Até que teve o estouro que foi o Só não pisa no meu boot E dali por diante, mano Hit atrás de hit Uma coisa muito da hora Que o Caveirinha, assim Ele era criança Tinha cara de criança E agora ele passando por essa fase da puberdade Transição A voz dele tava ficando mais rouquinha Mais grossa E aí? E aí? E aí? E aí? Conforme a voz vai engrossando Fica mais difícil fazer esse e aí Não foi uma Ah, uma criança que explodiu E sim um talento nato Tá ligado? Que manja muito da parada, velho Tipo, dá pra ver que ele Tá evoluindo muito como artista Inclusive, se vocês querem saber um pouco mais Assim, da história deles Além de ter um podcast do Caveirinha Do Kai Black lá no Podpah, né? A entrevista deles no Podpah Tem também uma música do Caveirinha Chamada Fatos Reais, mano Que conta um pouco dessa história Tá ligado? Enfim, se você não ouviu Nunca escutou Nunca assistiu o clipe Vale muito a pena conferir E aí tivemos essa entrada do Kai Black Que, como eu disse Era compositor Era do funk, tá ligado? Ele era muito do movimento do funk E trouxe essa pegada Pro trap nacional Eu acho que Ele, junto com o Kian Entre algumas outras pessoas Trouxeram uma pegada mais Funk paulistano Pro trap nacional Vendo assim Acompanhando a cena Do trap nacional Eu acredito que Eles foram Os caras principais Assim Que fizeram Essa junção De vez Já existia antes Do trap e do funk Mas acho que Pra mim Kai Black e Kian Foram os caras que Pá Tipo É isso Trap e o funk Andam realmente juntos Trouxeram muitas referências Do funk paulistano Pro trap Em inúmeras músicas Em questão de gírias Entre várias outras coisas Tendo isso, mano O O funk E o trap Como eu disse São Gêneros musicais Que Aqui no Brasil Não só no Brasil Como Enfim A gente tem o Gucci Mane Né, mano Lá fora Mas tem essa parada Da exaltação da marca Da marca que eu sonho Da marca que eu quero ter Que eu trabalhei pra isso Teve uma campanha da Lacoste No No ano passado Que foi massacrada Pela internet Né, porque Não tinha, cara Nenhum MC Nenhum cantor De funk E o pessoal ficou Meio perplexo Com isso Porque Quem exalta O nome da marca Faz propaganda Sem ganhar um centavo São esses caras, mano O que que você vê Falando e exaltando Assim Ah, jacaré, 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 jacaré Se não são Os caras do funk E do trap E a Lacoste não ter O mínimo de visão Assim, de chamar os caras Pra propaganda Que a internet, mano Massacrou Arrasou e não deu outra, velho Não passou o quê? Um, dois dias Eles começaram a compartilhar O MD Chef Começaram a compartilhar Enfim Outros MCs E o Kian ficou revoltado Por Eles só terem agido Sob pressão E estavam querendo Tipo Agora Chamar os MCs Só pra Dar Lacoste de graça Tá ligado? Parece muita coisa Mas, mano Eles são Os MCs De funk De trap Da música, cara Olha as views Que os caras estão fazendo Olha os streamings Que eles estão conquistando Pra ganhar roupa de graça, mano Olha o poder de influência Que os caras têm Entre tantas pessoas Pra ganhar roupa de graça Pra ganhar roupa de graça Mas o Kian falou Resumidamente isso Que ele não ia se iludir Pra ganhar roupa de graça Sem estar sendo pago Então Rolou um movimento muito grande Aí depois o MD Chef Virou o garoto propaganda De uma campanha lá Que a Lacoste fez um vídeo Junto com ele, né? E agora eles estão tendo Mais essa visibilidade Pra galera do funk E do trap Até chegarmos nessa campanha aí Do MC Caveirinha E do Kai Black Mas depois de muita cobrança, mano Muita cobrança E isso mostra pra gente Como que Quando a pressão na internet É feita De verdade Pra parada O negócio começa a se movimentar Porque No final das contas, mano É a maior parte Da população brasileira Não são os playboys ali Que estão vestindo Lacoste São a quebrada Que, mano Às vezes parcela Não sei em quantas vezes Mas pra poder ali Também tá usando sua roupa E tá trajado do jeito Que se sente bem Vestindo E a gente pode aprender Com isso Que a cobrança, mano É necessária Dá pra ver que não foi Ai, a marca agora Quer abraçar Não A marca foi cobrada Pra isso E agora Vai fazer de tudo Pra correr atrás E se manter bem, né? Já entenderam Que quem tá movimentando Muito da indústria Da música E do entretenimento brasileiro Atualmente é sim O trap E sim O funk E sim Eles são Grandes figuras De influência Que até Estratégicamente pensando São extremamente Mais lucrativos Pra marca Saca? Isso não é Nenhuma questão Só de É isso Dar visibilidade Pra quebrada Mano Se a quebrada É a maior parte Da população Se os caras Se os caras Estão conseguindo Alcançar Números Inimagináveis Nos streamings É visão É só questão De ter visão Tá ligado? Investir na galera Que é a raiz De que tá Fazendo essa propaganda Da marca A marca aqui no Brasil E principalmente Aqui em São Paulo Eu diria Teve uma crescente Muito grande São Paulo Rio de Janeiro Também Por causa desses MCs Principalmente nos últimos anos Mano Seja Kai Black Seja MD Chef Seja Kian Pose do Rodo O próprio Caveirinha Entre vários outros Então resumidamente O papo é esse A partir do momento Que a gente começar a entender Que quem movimenta A economia do mercado Entretenimento É a base Tá ligado? Não é a alta sociedade Para quem faz Tudo movimentar É a base A gente tem que investir Na base, cara E esses caras aí Agora estão numa situação Pô, muito melhor Casa pra mãe Carro pro pai Numa situação muito da hora Mas a história desses caras Representa A história De muitos brasileiros Que são despejados de casa Por não conseguir pagar o aluguel E tem que mandar Todo mundo sair na hora Pô, mano Que tem o sonho Da música E dorme em estúdio E vai a pé De um lado pro outro Os caras eram Daqui de perto Sou do Itaim Paulista Eles contam a história De que Eles eram pra esses lados aqui, mano Vinham pra esses lados aqui, né Curuçar Entre várias outras coisas Só pra correr atrás do sonho A gente tem que investir E principalmente Investir não Porque eu não sou Ainda esse empresário Mas cobrar Das outras marcas Investirem Nessa galera Que é isso Quem é 54% Da população brasileira É a galera preta, mano A maioria da população brasileira É mais o que? Rica ou pobre? Pobre, gente E quem que tá movimentando Agora esse mercado Da música E do entretenimento Você vai ver os shows De o Rap Festival Ali que teve no Rio de Janeiro Vai ter o Senna 22K Aqui em São Paulo também A parada, mano Que tá movimentando É a parada do momento Então É burrice É extremamente burro A Lacoste Não ter pensado Isso antes E ter que ter tido Público Pra cobrar Fervorosamente Mas Enfim Saiu E esperamos que não Só a Lacoste Como tem aí A Nike Adidas Adidas eu vejo Que tá investindo Investe pesado Tem collab Enfim Com Lab Fantasma Tachi Tracy A Ceia E tudo mais Mas cara As marcas todas Tem que ter essa visão Porque é essa A galera Que tá fazendo Que tá movimentando E que tá sendo Muito mais lucrativa Do que um pessoal Playboy aleatório Sem ser tão difícil Ter essa visão Mas pra eles Foi, né Na verdade Eles viram Que os caras Faziam mó propaganda Há anos Pra eles O movimento do funk Principalmente E não faz muito sentido Eles nunca terem Pensado nisso O resultado Tá sendo muito melhor Por um motivo Muito óbvio Só que pra eles Não era Enfim E finalizamos o vídeo Por aqui Se você for uma pessoa Legal Uma pessoa do tipo Firmeza Clique no beleza Comente aqui embaixo Mano Se você assistiu O vídeo Até este exato momento Comente aqui embaixo Jacaré que dorme Vira polo Comenta aqui Se você assistiu Até aqui Comenta Jacaré que dorme Vira polo Demorou? Muito obrigado Pela sua audiência Este foi mais um vídeo Comenta aqui também Qual que é a sua opinião Sobre tudo isso Que eu falei E vamos trocar Essa ideia Demorou? É isso então Tamo junto E é nóis Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau